Oiê, eu sou a Flamengo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com a sua fofura pra finalmente jogar um pouquinho de The Sims 4 Gatos e Cães. Mas antes de começar eu preciso avisar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela EA Games e essa não é a versão final do jogo, então até o lançamento do jogo umas coisas podem ter mudado. Fechou? Ah, outra coisa, como vocês viram no último vídeo que eu fiz de review aqui do The Sims Gatos e Cães, o meu arquivo tava corrompido, não sei o que aconteceu, então acabou ficando com muitas falhas durante o vídeo. E por esse motivo eu acabei entrando em contato com alguns Simmers, amigos meus, que foram lá na sede da EA Games junto comigo e eles me enviaram as imagens que eles gravaram lá. Assim eu posso comentar um pouquinho pra vocês que não vai ter falha nenhuma no vídeo inteiro. Então os queridos, muito amorzinho que saberam essas imagens foram a The English Simmer, Dutch Sims 4 Master e o Iron Sequel. Mas então, partiu jogar um pouquinho. Ok, primeiro um pouquinho de um gameplay que a The English Simmer tava gravando aqui. Ela acabou testando muito, fazendo muitas interações com os pets e os Sims. Eu fiquei muito feliz que ela mandou essa imagem porque tava tudo perfeitinho, ela fez bastante interação. E uma coisa que eu achei legal que vocês vão ver aí é que os pets do Instagram... É, achei que é o Sims do Instagram, eles vão lá, tiram uma fotinha bonitinha e botam no Instagram. Meu Deus, que coisa mais linda. Vocês vão ver, eu reagindo muito a esse vídeo porque eu já falei, é a minha expansão favorita da vida. Então só de ter tido a oportunidade de ter ido lá na EA Games na Califórnia e ter jogado isso... Gente, vocês têm que entender a minha felicidade. Vocês têm que compreender. E como eu misturei um pouquinho dos takes das pessoas que fizeram ali dos 3 Simmers que me cederam as imagens, eu vou deixar o nominho deles ali no cantinho. Um cantinho aqui da tela, eu vou deixar o nominho deles pra vocês poderem saber de quem é cada filmagem, tá? E outra coisa, eu vou deixar os links deles aqui na descrição pra vocês poderem seguir. Por favor, vão lá, se inscrevam no canal deles, se inscrevam, sei lá, sigam no Twitter, no Instagram, tudo que é rede social. E agradeçam por mim, porque sério, se não fossem eles, eu tinha que postar aquela filmagem toda carada. Que deu problema no arquivo. E ia ser muito agradável. Mas, voltando um pouquinho aqui, várias pessoas estavam preocupadas porque a The Sims anunciou que os pets não vão ser controláveis. Ou seja, eles vão ter vida própria, a gente não vai poder controlar eles e ficar falando vai pra cá, vai pra lá. Na hora que eu joguei, eu vou falar pra vocês que eu senti um pouquinho de falta de poder falar pro pet, mandar ele fazer coisa, sabe? Mas, a interação, eles já anunciaram isso antes, já soltaram uma nota disso. A interação dos pets com o dono é tão forte que talvez a gente não sinta falta disso. Eu acabei não jogando muito tempo, a gente tinha um tempo bem limitado pra jogar lá. É, porque tinham muitas pessoas pra jogar o jogo, então todo mundo tinha que testar novidade. Mas, eu consegui, assim, cobrir um pouco. Na verdade, o que eles gravaram aqui é basicamente o que eu gravei também. Então, não se preocupe, tá, gente? É tudo praticamente a mesma coisa. É, eu gostei bastante da interação. Eu queria explorar um pouquinho mais, eu acho que na hora que eu tiver o jogo, eu faço isso pra vocês. Mas, eu queria explorar um pouquinho mais, tipo, se o cachorro, sei lá, tem traço tal, como é que ele reage dessa forma? Porque o traço influencia muito na forma que ele reage com o sim. Se o cachorro, tipo, é preguiçoso, ele vai demorar mais pra aprender a fazer os truques. Ali, o sim tá ensinando o cachorro a rolar, a fazer isso, fazer aquilo. Tá pedindo pra ele deitar. E deitar e rolar, ó. E daí, se o cachorro for um pouco teimoso, ele vai demorar um pouquinho mais pra aprender. E isso eu achei muito legal. A gente tem vários objetos novos. Eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês. Olha o cachorrinho rolando, que coisa mais fofa, assim, comemorando. É, eu não vou conseguir mostrar um pouco dos objetos pra vocês, porque eu não tenho muita filmagem disso. Mas a gente tem vários objetos novos, e como vocês podem perceber, tem rampas, tem coisa de pular, aquele círculo, aquele... Como é que chama aquele negócio redondinho ali? É um círculo que eles pulam. Essas coisas que eles usam em agility, que é aquelas provas, desafios de cachorro. Será o que é isso, gente? Aquele negócio, ele pega fogo. É muito legal. Sério, muito legal. Tipo, eu não sei se o cachorro deve sair queimado, se ele não aprender direito, aquilo. Mas eu achei muito legal. Nós temos bolinhas, nós temos vários itens que já tinham nos outros pets. Gostei bastante, ele tá passando... Essa roupa que ele tá e que o outro sim tá passando ali, são roupas do pets mesmo. Se eu falar pets, você já sabe que é gatos e cães, tá? É que é mais fácil falar pets do que falar gatos e cães. Mas ali, ó, os sims estão até dando boas-vindas à vizinhança, e eu vou mostrar a vizinhança pra vocês. Vocês não se preocupem que também temos filmagem disso. Então ali, a Denglish Simmer, ela tentou fazer mais essa interação com os donos, com os pets. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Não tenho filmagem disso também, mas eu preciso falar. Os cachorros e os gatos, eles fogem. Eu acho que não lembro de ter isso nos outros pets. Dos outros... Dos Sims 2, Sims 1, 3. Eu não lembro de ter visto isso, mas os pets fogem. Ou seja, se você não cuidar bem do seu pet, ele vai fugir. Mas calma que ele volta. Depois de um tempo ele volta. Mas ele foge, os Sims ficam tristes, ficam meio que de luta, assim, que o cachorro fugiu. É uma coisa... Eu achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Até o Sims tá meio tenso ali, ó. Deve ter sido por alguma coisa que o cachorro fez. Ali tem até um traço mostrando que eu acho que ele tava feliz porque ele tava interagindo com o cachorro. E o cachorro tava obedecendo o que ele tava mandando. E esse negócio... Eu preciso falar, tá? Esse negócio de ração... Primeiro que são duas coisas separadas. Primeiro aquele pote de fora ali, onde o Sim colocou a ração. E outra coisa é o potinho de baixo. Esse é tipo daqueles potes que você programa a hora. Tipo, vai liberar a ração de três em três horas. Ele libera a ração. Só que quando eu tava jogando, eu coloquei só aquele pote onde o Sim colocou a ração. Eu não tinha colocado o potinho embaixo. E eu tava colocando e daí eu não tava conseguindo fazer. Tipo, eu tinha colocado a ração, mas não tava conseguindo fazer o negócio funcionar. E quando a gente tava lá jogando, as pessoas que produziram, que fizeram o jogo, né? Os produtores. Eles estavam passando dando uma olhada no que a galera tava fazendo. Pra ver se a gente tinha algum feedback. Alguma coisa que, sei lá, eles poderiam mudar no jogo. Então eles estavam ali ficando de olho no que a gente tava fazendo. E daí um deles veio e me contou. Ah, não. Tem que colocar o potinho. Eu fui lá e coloquei o potinho e achei muito legal. Encaixou certinho. Tem vários potinhos. E aquele potinho encaixou bem certinho embaixo do negócio. E eu achei muito legal. Outra coisa que eu já quero falar pra vocês, mas não apareceu no vídeo também. Eu vou falando, tá, gente? Que eu for lembrar, eu não vou falando. Por mais que não tenha vídeo. Eu acho que eu tenho que compartilhar a minha experiência que eu acabei tendo lá no Sims Camp com vocês. Sabe aquele robô que aspira a casa? Eu acho que isso não apareceu em nenhum vídeo ainda. Mas os gatos sobem em cima do robô que aspira a casa. Vocês já viram? Já devem ter visto aquele vídeo que foi meio viral de um gatinho numa cozinha em cima do robô. E o robô aspirando e o gatinho bem pleno sentado. Exatamente. A mesma coisa. Eu preciso falar pra vocês que eu achei genial. Muito genial. Aí temos um pouquinho de uma cidade, ó. Mas pode pegar o barquinho. Isso eu nem tinha visto. Pode pegar o barquinho e viajar pra um lugar. Olha que interessante. Tô fazendo novas descobertas. Eu achei muito legal isso que eles me cederam as imagens. Assim, super queridos, gente. Preciso falar de novo. Muito obrigada. Super queridos. Porque a gente tem visões... Olha, tem um aquário diferente ali, ó. Porque eu tenho visões de três pessoas. Então, e mais a minha. Então, são visões de quatro pessoas nesse vídeo. Então, sabe? Tem visões diferentes. Porque... Ai, quando eu fui, eu foquei um pouquinho mais nos móveis. Queria mostrar um pouquinho mais dos móveis. Ela que tá querendo mostrar um pouquinho mais a interação com o pet. Mostrar quais são as opções de viajar ao redor das cidades. Então, isso eu acho muito legal. Tá parecendo uma opção ali em cima do cachorro. Ai, que o cachorro brigou com um esquilo. Como assim? Não sabia disso, não. Achei interessante. Mas o negócio dos cachorros fugirem dos gatos também. Eu achei muito legal. E tá aí, várias das coisas que funcionam pros cachorros também funcionam pros gatos, tá, gente? Aqui eu acho que só vai ter filmagem de cachorro. Porque eu acho que a galera lá era mais, tipo, time cachorro. Mas, enfim. Essa aí é a cidade... Deixa eu ver qual... Eu acho que é a cidade do farol. Mais pra frente eu tenho um pouquinho mais de filmagem. Aí eu falo pra vocês certinho qual cidade é qual. Mas, gente, tô muito feliz com essa expansão. Muito feliz mesmo! É... Eu joguei um pouquinho. Eu falo pra vocês que eu fiquei com mais vontade de jogar. Porque é tanta coisa nova que dá vontade de explorar tudo ao mesmo tempo. E a gente tinha que tirar fotos. Essa da English Simmer que ela tava fazendo, ela tirava muita foto. Eu acabei cortando pra não ficar muito demorado esse vídeo. Mas ela tirava muita foto. Principalmente nessa parte aqui que tá mostrando. Os Sims amaram fazer fotos nesse lugar. Porque esse lugar era lindo. Um pouquinho mais pra frente do vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das cidades. Da beleza das cidades aqui. Das regiões ali dentro do mundo, né? E vou falar pra vocês. O negócio tá bonito. E aí a gente tem um pouquinho de filmagem de um pouquinho do modo construção. Aí já tem um telhado diferente. E outra coisa. Antes a gente só podia aumentar os objetos. Agora a gente pode diminuir os objetos. Isso vai facilitar muito na hora de construir. Pra mim, principalmente. Não sei pra vocês, mas pra mim, principalmente. Às vezes tem aquelas coisas, aquelas esculturas que são muito grandes. Eu queria colocar, tipo, em cima da pilha ali, sabe? Eu queria uma coisa pequena. Dá pra diminuir agora. De árvores também diminuir. Porque às vezes tem umas árvores lindas. Só que as árvores são muito grandes. Só de poder diminuir as árvores, olha, já é uma grande ajuda. Esse take aí é do That Sims 4 Master. Ele é bem focado em construções. Vão lá assistir o vídeo dele. Tá tudo aqui na descrição, gente. Vão lá assistir. Ele faz muitas construções lindas. Ele tá estudando arquitetura. E ele faz umas construções lindas. Você acha que eu nunca vou conseguir fazer uma construção daquela na vida? Mas, enfim. Faz construções lindas. Vão lá assistir os vídeos dele. E o próximo take que a gente tem aí é do Iron Seagull. E ele mostrou um pouquinho da cidade. Essa é a primeira cidade. Cidade não. Região dentro de Brydenthal Bay. É, que é a Bahia de Brydenthal. Eu não vou traduzir pra vocês o que é cada região. Porque eu não sei como é que isso vai ser traduzido. Então, a primeira, Whisker Man's Wharf. É uma parte mais pros gatos. É como se fosse uma parte de pescador. Tipo, umas docas, assim. Negócio de barco. É um negócio muito interessante. Muito legal. Eu acho que é uma das partes mais bonitas daquela Bahia ali. Vou falar pra vocês. A segunda parte, então. Dead Grass Isle. Que é uma ilha onde tem um farol. E outra coisa que eu não mencionei pra vocês. É que tem muitos pets circulando pela cidade. Gatos e cães que não tem dono circulando pela cidade. E nessa ilha é onde se concentra a maior parte desses pets. E eu tava até lendo a descrição da ilha ali. Há boas que teremos muitos pets fantasmas por ali. Não sei. Aí só jogando pra ser bebês. Vou deixar vocês com essa curiosidade. Aí, a outra parte é o Cavalier Cove. Que é uma área mais pra cachorro. Uma área que tem um pouquinho mais de exploração. De trilhas. É uma parte mais pra correr com os cachorros. Claro que pode levar o gato também. Mas ali acho que vai ter uma circulação maior de cachorros. Se você gosta de cachorrinho, esse é o lugar certo. E por último, nós temos o Sable Square. Que é ali onde tem a veterinária. Se eu não me engano. Quase certeza que é ali onde tem a clínica veterinária. Que é uma parte um pouquinho mais urbana. Um pouquinho mais cidade. Que tem até uma escultura no meio da cidade. Assim, em homenagem aos pets. E é uma parte onde os donos vão poder passear. Porque os outros é mais natureza. Eu diria assim. As outras regiões ali dessa ilha. Dessa baía, na verdade. É mais natureza. E aquela parte ali é mais urbana. Então é uma cara mais de cidade mesmo. E agora um pouquinho da filmagem que a galera fez. Dos cachorros mostrando os animais. Vocês já viram. Vocês devem ter visto no meu outro vídeo. Montando um pet ali. Mas gente. Olha que coisa. Imagina. Eles fizeram umas filmagens cinematográficas. Eu vou falar pra vocês. Quando eu abri essas filmagens. Eu fiquei chocada. Aqui o negócio. Aqui ó. É cinematográfico. Olha que cachorro de panda. Ai meu Deus. Não sei resistir a isso. Coisa mais fofa. Olha. Não. Olha só a barbinha. Que coisa mais linda. Não. Muito fofo. Sério. Vocês podem ver que tem bastante área verde. Essa parte nem é da cidade ainda. Mas ó. Agora sim. Gente. Eu acho que é o mundo mais bonito que eu já vi. Muita área verde. Muitas cachoeiras. É pontes. É um negócio assim ó. Bem interação com o meio ambiente. Acho que eles focaram bastante no meio ambiente. E a cidade é uma coisa fenomenal e bonita. Vocês não tem noção. E por esse vídeo é isso. A gente acabou não julgando muito. Mas eu acabei mostrando pra vocês. E contando um pouquinho das experiências que eu tive ali. Eu mal posso esperar pra chegar dia 10 de novembro. E muito, muito obrigada aos três simbils que me doaram essas filmagens. Vocês são demais. Já falei muito queridas. Sério. Essas pessoas. Todos os simbils que estavam lá eram super queridos. Estou muito feliz. Por favor. Em retribuição. A gente tem me enviado essas imagens. Não esqueçam de seguir eles nas redes sociais. E agradecer. Deixarem muito like nos vídeos dele. Porque eles foram muito queridos comigo mesmo. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Ou no comentário fofo. Também se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.